Bem-vindos de volta a... Vamos jogar World of Final Fantasy. Ok, vamos fazer uma pausa na história e fazer algumas quests de intervenção. Temos... 7 Arma James. Esse é esse bridge eu vou deixar pra depois, não preciso fazer isso agora. Vamos lá. Treasure Island Ahoy. Vou começar por esse aqui. Mas dá pra fazer 3. Quests de intervenção aqui. Rain and lawn. Eles certamente eram uma pausa divertida para ter por aí. Oh, pode você pair um pouco mais para a direita, por favor? Então, Riku, foi isso? Where might you be headed this fine day? He, 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 he. I wonder if treasure hunting is as fun as you say. It sure is. All those little treasures have been around way longer than I have. I'll be the first person to touch them in years upon years. Oh, I could just squeal. Hmm. I see now. I have that same spark ages ago. Oh, how I miss it. Yeah? Well, why don't you come along on this treasure hunt with me? I would, but I cannot survive outside the low seas. Please, I envy you. Living life as you please. Now, that is a true treasure. Hmm. If you say so. Oh, there's the island. I see it. Okay, então, Riku, tá em busca de tesouros. Wow, look at all these treasure chests. Hey, Addy, thanks so much for the ride. Mas como isso que você vai voltar? No trouble at all. Isso. How will you get home? Look at all this stuff lying around here. There's gotta be some relic that'll help me. Oh, hey, why don't you take something with you? I don't know what's in that chest there, but it's sure gonna be something good. Nem sempre uma boa ideia abrir baú, hein, Riku. Living life as you please. Yeah. I will help you. You do that? You're so sweet. Now, get that chest. Okay. Então, vamos lá. Okay, eu subestimei um pouquinho essa batalha. Aí, eu vou com esse grupo aqui, que tem uma propriedade interessante, que é a resistência contra a morte instantânea, que é o último ícone que tá aqui. 50 de resistência. 50 de resistência, além de ser um grupo até que bem forte. Então, vamos lá. Deixa eu só, então, pegar a quest de novo. Eu vou pular. Já vimos essa cena, e agora vamos para a batalha. São... 3 Mimicos. Aqui é só encher de paulada, mas... Deixa eu usar Haste primeiro. Death, resisti. Ha, ha, ha. Eles não são muito perigosos atacando, tirando a morte instantânea, que eu tô protegido agora. E eu tenho counter nos dois. Com o Mimico e com o Ifrit. Tô com uma bela paulada. Resistiu a morte, beleza. Eles acho que são vulneráveis a Holly. Vamos ver. É, não muito, mas... Deu certo mesmo assim. Vamos lá. Quase lá. Boa, tomou um counter. E você já era. That wasn't so bad. Ok, ganhei nível com Mimico. Vou precisar dele pro próximo vídeo. Phew. That freaked me out. Your job's full of surprises. Ha, ha, ha. Well, sometimes. Yeah. Despite the danger, you still need to continue with it? Of course. It's in my blood. I live for treasure hunting. Oh, my treasure's need me. I can't stop now. I see. I wish you a safe and fruitful journey. Thanks again, Addy. I'll see you real soon. I'm going to go, my treasure, hi, Sire. I'll see you real soon. Oh, my treasure's need. I'll be right back. Uh, my treasure's need you. Uh, I mean, we want to hide. Oh, my treasure's need. I've been sleeping with her. I'm hiding treasure, huh? Sim, vamos te ajudar, Adamantoise. Sei lá. Ok, deixa eu ver uma coisa que eu pensei agora. Princess Goblin. Ela é resistente à morte instantânea? Não. Então deixa ela aí. Ok, vamos direto para a próxima. Vai ser uma missão, uma quest. Com duas batalhas. Só pegar o... Recupensa, Adamantoise Memento, duas Dragon Scale. I hate Lightning. E não é ninguém odiando a personagem Lightning. E sim, no Final Fantasy X, a Rico, ela odeia trovões. E essa aqui é a continuação desta quest aqui, que só é desbloqueada depois que você faz a primeira. Então vamos lá. Mesmo os preparativos vão enfrentar Mímico de novo, mas não apenas isso. Não, 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 não. Por que é cada um 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 Mimico de novo? Por que são vocês treasures playing hard-to-get? O que? Help me out here! Bem... As long as there's one more chest to crack... I'm not gonna give up now! Ah! I knew it! I knew it was a very specific visual of X-2. Mas... Até quem jogou o X-2... Estranhou um pouquinho... Ela. A caracterização... No World of Final Fantasy. Bom, fica tudo mais fácil com o grupo forte. O meu outro grupo tava bem fraquinho. Que eu tentei pela primeira vez. Além de ser vulnerável a morte instantânea. Você vê o que acontece com os impostores trágicos? Riku acontece. E não se esqueça! Ah! Ah! Estranho! O que? Não tem jeito! Em um tempo perfeito como esse? Não me diga... Tem uma mamãe? Oh, eu entendi. Então todas essas mamãe infestam a island? Essa foi a sua ideia? Você... Estou... DOOMED! Estou levando você fora... E me salvando essa isla de todos os seus pequenos vannabes! Isso me afirma de fora do meu bairro! Que sinistro! Estou tentando. Eu acho que isso é o que eles dizem. Você é vulnerável ao roli, né? Você é vulnerável ao roli, né? Sim! Que palada, hein? É... Eu devia ter passado... O... É... Siphon pra... É... Pra Rain... Pra recuperar mais rápido. Porque esse roli gasta bastante AP. Não dá pra imprismar... Não dá pra imprismar... O... Mimic Queen. É o nome desse inimigo. Toma um counter... E você vai morrer agora com... Mais uma ROD. Não dá pra imprismar. Não dá pra imprismar. Não dá pra imprismar. Não dá pra imprismar. Ah, certo! E... Estou na mão. Mano... Foi uma foto muito legal lá. Pegando todos esses bactérios assim. Eu pensava que eu era um perigo para certeza, mas... Pelo menos agora eu posso encontrar um... Huh? O que? O que aconteceu com todas as tesouras? Não... 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 Ok... Bom... É... Deixa eu fazer um corte aqui... Salvar... E... Me preparar para a próxima quest... De intervenção que eu vou fazer nesse vídeo. Ok... Então eu vou enfrentar o inimigo de fogo... Então eu vou com este grupo aqui... É... O... Black Neck eu coloquei junto com a Rain... Só pra proteger contra fogo... Aí eu uso a Shiva... Pra... Atacar... A fra... A fraqueza... Do... Inimigo... Aí vamos lá... Quero... Esta... Quest aqui... Underdog Day... E vamos lá... Coopo... Ok... O puff da roca, Coopo... Troca Coop... Coopú... 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 Coopçons... Coopún... Coopúúúú! Meanwhile, Quem está lá? Que de vocês loucos que me chamou de fãs? Kupo? Foi um espelho de fãs, Kupo? Não você Kupo me, fãs. Você não sabia o que era. Então você é a pessoa que me levou para este lugar? Só me ouvir por um segundo, Kupo! Oh, é o dia de fãs? Parece que é o meu tipo de diversão. Muito bem. Eu vou ser seu oponente, um humano. Este navio de vocês, todos vocês! Próximamente, vocês se sentirem antes que Ifrit seja seu mestre! Mas, mas isso não é verdade, Kupo! Se não fosse para mim, você seria... Só os mais fortes podem levar esta equipe patética. Agora, nós começamos! Ah, como você deseja. Vamos lá, você animal! Se você acha que você é mais forte, você deve estar pronta para provar isso? Vamos brincar um pouco com ele. Slow! Resistiu! Então não foi uma boa ideia. Ok, então vamos de... Batera! Batera! Blazara! Batera! Só ficar nisso e ele vai morrer agora! Ou... Mais um turno! Hellfire! Isso aí não me assusta! Você já era! Maravilha! Os preparativos certos é uma batalha fácil, fácil! Não ganhei nível com ninguém! Mega Phoenix! Nada mal! Maravilha! Maravilha! Vou procurar seu corpo! Mas lembre-se essa aula bem! Então lembre se é... Ja... Ele está morto agora, Kupo? Oce... Ahahahahahahahah! Ahahahahahahahahahahahah! Hahahaha! Agora isso é o que eu chamo de desafio! Margar! Mas, não vá escravar espelhos sem saber o que eles fazem. Sink or swim, eu digo, Koopo. É por isso que eu não gosto da bota que eu cego, Koopo. Bem, você deve. A mucca da sua galinha me faz querer correr sobre a borda. Ok. Underdog Day, é... Deve ser algum tipo de disputa que alguém da tripulação faz contra o capitão. O que agora? Ok. Aí não tem mais armadilha pra nada, mas deixa eu só pegar a recompensa. Bomb Cor. É... Memento da Mimic Queen. Aquela Mimic Queen não era imprismável. Eu acho que não é imprismável de maneira alguma, mas você pode transformar o Mimic em Mimic Queen. Talvez tenha alguma forma intermediária. E ganhamos o Elixir ainda. O que agora? Ok. A outra... A outra... Recompensa eu peguei, né? Sim. O que agora? Ok. Acho que não vai dar nenhum problema, então deixa eu salvar. Última quest... Última coisa que eu vou fazer... Nesse vídeo... É preparativo para o próximo. Aproveitando que eu tenho tempo aqui, vamos lá. Bem-vindo... Ok. Tô bem de Phoenix Down e de Hypotion. Então vamos para o mais importante. Eu tenho bastante isso aqui para curar oblívio. Curar sono. Isso é importante. Isso aqui também, mas não preciso de tanto. Tranquilizer. Outro. Acho que mais um tá bom. Agora remédio. Eu tenho sete. Aí cura sleep, cura oblívio, confusão... Várias coisas interessantes. Aí... Eu não preciso comprar nada para causar dano de fogo, mas é importante ter. Mas eu tenho bastante bomb core. E tenho coisa melhor ainda. É... Para causar dano... Ah, vamos levar mais umas duas. Bomb core... Eu tenho quatro. Vai ser o suficiente. Mas... Eu também preciso. Deixa eu levar um desse. Dream Powder. Vamos lá. Seis. Tá bom. Causar confusão. Não preciso causar confusão, mas preciso causar Berserk. Levo umas seis. Causar Oblivion. Dar um reforço nisso. E... É só isso. Basicamente eu vou precisar... É... Poder causar Oblivion com item. Causar Berserk com item de... É... Berserk eu só consigo causar isso... É... Com item de preferência. Eu tenho uma habilidade que eu... Ou aprendi ou estou prestes a aprender, mas... É um ataque, então é melhor... Levar um item. Aí... Causar sono com item. Deixa eu levar até mais... Alguns. Slow. Causar dano de água. Eu tenho o Dragon Scale. E pra causar dano de fogo eu tenho o Bomb Core, mas... Eu tenho coisa melhor ainda que eu acho que eu consegui como recompensa do... Das batalhas de Coliseu. Aí remover... Leva mais uma pra remover o sono. Mas principalmente remover... É... Berserk. Com tranquilizer eu vou até levar mais algumas. Beleza. Então eu estou protegido contra Berserk. Acho que era isso que eu precisava. Aí eu só vou mostrar o item que eu tenho. Acho que eu consegui ir no Coliseu. Vamos organizar isso aqui. E... O item que eu estava falando. Fire Spell Stone. Causa bastante dano de fogo em todos. E... Water Spell Stone. Que causa dano de água em todos. Bom, então é isso. Eu vou ficar por aqui no próximo vídeo e vamos seguir com a história. Então obrigado por assistir e até a próxima.